Música Galera, eu vou fazer o seguinte, antes de iniciar a próxima partida agora Vamos abrir um bagulho aqui cara, pra ver se eu ganho algum herói, alguma coisa E aí, tem pouca pessoa na live agora, é melhor jogar mais uma né Não, eu vou abrir agora, eu tô muito ansioso cara, vamos lá Vamos abrir aqui essa chave épica Eu tenho certeza que vai vir muito glória, então aí é bacana Tomara que venha a Ice, pra eu conseguir abrir dois baús raros Eu vou conseguir abrir um, porque eu já tenho um pouco lá E eu quero ver se eu consigo ganhar três cara, quer dizer, abrir dois Vamos lá, primeiro vai vir um skin e um herói aqui garantido Porém, não pode repetir nada cara, por favor não repete E eu quero uma skin lendária ou épica, quer dizer, lendária ou adição especial Vamos lá, vamos virar a primeira Ah Véi, podia vir tudo, menos essência E agora Foi bacana, eu gosto demais do fim Não repetir o herói, tá excelente Agora vamos pra próxima carta Essa do lado Ah não, porque não vem glory cara, não gasto essência Meu Deus que azar Oh Palace, beleza E agora, agora aqui eu sinto que é skin A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida Jesus Eu tô chorando Caralho, eu sou um merda mesmo Vou até tirar o fone aqui O jogo dá uma bexiga, uma molesta de uma chave épica Ele diz o seguinte, aí vai vir cabra Uma skin garantida ou um herói garantido Beleza, fiquei feliz pra molesta Pronto, é hoje que eu vou ficar feio, hein menino Eu vou ganhar pra uma miséria boa aqui agora Conta nova, não tem nada, não vai repetir porra nenhuma E como vocês sabem agora, o jogo da skin da Gwenha, nível 1 A skin rara da Gwenha ali, o jogo dá pra gente Beleza, até aí tá show de bola, o jogo dá Aí eu já tenho a skin da Gwenha ali e tudo mais Rara, uma porcaria de skin, mas beleza Deu de graça, até injeção na testa, mas beleza Aí eu vou abrir aqui todo feliz A molesta do baú épico, a da chave épica que eu ganhei Pronto, vou ganhar uma skin agora lendária aqui Uma adição especial E vem uma... Meu Deus, calma já, você não fica pistola Como é que vem isso, velho? Não! Não, cara, e não, Senki Aí trolou, é pesado, cara Ele me manda a molesta da skin que eles já me deram Quando eu completei a missão, cara A skin que eu já ganho Todo mundo ganha essa skin só de fazer a conta nova, cara Eles me deram isso Ah não, trolou, trolou Aí a próxima aqui eu tenho certeza Que vai vir só umas essências aqui Umas 20 essências, olha lá Uma skin que eu tenho que ir E aí Puta que pariu, moleque Meu Deus do céu Larguei, eu vou embora Meu Deus do céu Que foi isso, minha gente Assim que me trollou, cara Assim que me trollou, cara 300 pessoas coladas pra assistir esse negócio aqui Vocês viram que acabou de acontecer aqui, cara Ah não, ah não, ah não Eu tô olhando o chat aqui nesse momento Meu Deus do céu Olha isso O João Gamer falou que eu só reclamo Mas tá aí, rapaz Quem não chora não manda, otário Ali eu tô bem-vindo ao canal, meu querido Ah, que é isso, moleque Assim que me trollou, rádio E agora ela falou assim Vamos trollar o Jeff ao vivo aqui Ele tá em live Vamos fazer o seguinte Vamos trollar ele E depois a gente dá uma alegria Pro pobre coitado nordestino Foi exatamente o que aconteceu, rapaz Eles me repetiram aqui Esse que eu já ganhei no início Quando eu já tava pistola, triste Simplesmente, olha o que eu ganho, cara Olha só o que eu ganho Olha isso, cara Eu tava aqui triste já Porque eu sabia que ia vir só umas essências Até falei aqui Todo inocente, galera Aqui vai vir no máximo 20 essências Olha o que vem A carta lendária do Ren, cara Logo um excelente Era aí que eu gosto muito Logo uma lendária, cara Assim que trollou, na moral O Magon aí Magon O Godzai Algum deles aí Tava assistindo a live Vou trollar o Jeff aqui Deixa eu mudar essas programações Uma programação aqui rapidinho O GM me trollou aí, rapaz E eu gostei demais da trollagem Quer fazer de novo aqui? Se quiser fazer, eu quero, rapaz Eu aceito Cara, vamos abrir outro baú, cara Vamos abrir outro baú Porque eu tenho algum ice aqui Dá pra abrir um baú raro agora Show de bola Já temos a primeira skill Solidária na nossa conta aqui, hein Galera, dizendo Cagado Galera, fica a dica aí pra todo mundo, hein Vamos abrir aqui outro baú Fica a dica aí pra todo mundo Quando vocês estiverem com muito azar no baú O que vocês devem fazer é o seguinte Reclama, cara Reclama, reclama mesmo Reclama com força Agora é de com força mesmo Vamos abrir esse baú aqui agora, galera Vamos lá Vamos ver aqui a primeira carta Opala, beleza Como eu não tenho nada de Opala aqui Pode vir Galera, seguinte Peraí, deixa eu me controlar aqui Seguinte, rápido É sério, é sério Não, não, não Não é pra dar risada não É sério Então eu vou falar sério Eu vou pedir licença aqui a vocês rapidinho Porque É Eu preciso Ir aqui no banheiro rapidinho Só pra Pegar um papel higiênico, viu Volto já, peraí